Bota pra nós, vamos lá. Olha. Você vê que é bem diferente do trompete. E essas não tem pausa. Trompone. Puxa, você é bom, hein? Olha. Você quer dar missão da casa, né? Trova, é isso mesmo. Quando você tem vontade, no próximo processo, você tem uma missão de casa, você tem que batear, vai perguntar para os magros, para melhorar os dívidos, para melhorar os dívidos, para melhorar os dívidos, para melhorar os dívidos. Aqueles instrumentos são os trombones. Trombones. E, finalmente, o meu instrumento predileto está ali no fundo. Alguém sabe o nome dele? Porque o quê? Nasceu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu estou mostrando para vocês a diferença de todos os instrumentos. Nós não estudamos o violino. Olha o som do violino. Agora o som da tuba, por favor. Eu tenho certeza que esse instrumento é um instrumento para a presença. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é o que é?